A gente está aqui no prédio da Biblioteca Nacional do Canadá. Eles têm uma maquetezinha aqui que explica um pouco da cidade. Só para mostrar mais ou menos onde a gente está. Essa aqui é uma rua chamada Giggs. A nossa casa é nessa quadra aqui. Então a gente sai, a gente sobe a essa rua aqui e a gente cai na Catedral, na Basílica de Notre Dame. Esse aqui é o prédio da Embaixada Americana. Então a gente caminha por aqui e esse aqui... Como é o nome desse castelo, Mari? É o 5. É o Chateau L'Honrieu. É esse prédio que nós passamos do lado. A gente veio aqui por trás, num caminhozinho e passamos por aqui. Isso aqui é uma sequência de comportas para um rio. Esse rio aqui é o Ottawa River. Eu acho que depois, lá para frente, ele acaba virando o Rio Quebec. Tem uma plaquinha aqui, assim, nessa ponte que explica que essa sequência de comportas aqui, elas foram construídas para facilitar a colonização do interior canadense. Então a rapaziada vinha da Europa, chegava de barco por aqui e não conseguia subir, porque isso aqui é uma colina. Eles construíram isso aqui em 1800 e bolinha para a rapaziada colonizar o interior do Canadá. Seguindo por essa rua aqui, a gente chega no parlamento canadense, que nós tiramos uma foto, nós vamos mandar. E seguindo aqui por baixo, nós estamos aqui. A gente vai atravessar o rio agora para chegar em Quebec. Esse rio aqui faz a fronteira entre dois estados. Ontário, que é onde nós estamos, e Quebec. Para lá, para lá é a cidade de Gatineux. Então é para lá que nós vamos. Então nós vamos seguir por essa rua ali, onde a Mari está mostrando, passar por esse, acho que é um parque ali, depois nós vamos voltar para essa outra ponte e sair do lado do Museu de Arte Moderna, acho que é Museu de Arte do Canadá, Nacional do Canadá. Depois nós vamos embora para casa. Então, é isso. Aqui é o prédio da Biblioteca Nacional do Canadá. A gente veio por cima, a gente desceu aqui por baixo, porque tem o rio aqui, mas está um pouquinho alagado. Então, ali é o estacionamento da rapaziada. Tem uns troncos ali, um monte de lixaria de sugeriado. E está alagado aqui, então. Está bloqueado o caminho, a gente vai ter que subir novamente. Olha, tem uma ilhota lá aqui. Agora o acesso está proibido. E o barulho do rio é alto, né? Aqui eu consigo dar um zoom aqui para mostrar um pouco das ondas. É, a qualidade não fica muito boa. Mas, lá do outro lado é Quebec, por lá que nós estamos indo agora. Abraço. Então, isso aqui é o rio Ottawa. Está com alagamento, enchente. Está movimentada a água. Lá atrás, bem no meio, é o parlamento. Aquela igreja lá no fundo ali, é a Notre Dame. Aquele prédio do lado é o Museu Nacional. A gente vai passar por ali depois. Aqui do outro lado, o rio é Quebec. Então, a gente está saindo de Ontario, indo para Quebec. Wow, viu? Olha o que favo, o que dizer? Vamos lá. Então como eu não falo nada e a Mari é craque no francês, a partir de agora é ela que faz a comunicação com a rapaziada. Pela placa.